Nesta vida missioneira de cordona e violão Vou portando a estrada fora, anunciando a salvação Terra tão amada do meu coração É o Rio Grande abençoado do churrasco e chimarrão Lá vamos nós mais uma vez noutra viagem Levará para os corações que estão aflitos Afogados do desgosto desta vida À procura de um pouco de carinho São tantas dores nessa nossa caminhada Mas com Jesus não há nada o que temer O inimigo já perdeu esta batalha Porque no sangue de Jesus só tem poder Se precisar é só chamar que ele vem É o amigo que te aceita como for Se está difícil a tua caminhada Eu te apresento Jesus o Salvador Se precisar é só chamar que ele vem É o amigo que te aceita como for Se está difícil a tua caminhada Eu te apresento Jesus o Salvador Nesta vida missioneira de cordeiro e violão Vou cortando a estrada fora, anunciando a salvação Terra tão amada do meu coração É o Rio Grande abençoado do churrasco e chimarrão Lá vamos nós mais uma vez noutra viagem Levar a paz os corações que estão aflitos Afogados no desgosto desta vida À procura de um pouco de carinho São tantas dores nessa nossa caminhada Mas com Jesus não há nada o que temer O inimigo já perdeu esta batalha Porque no sangue de Jesus só tem poder Se precisar é só chamar que ele vem É o amigo que te aceita como for Se está difícil a tua caminhada Eu te apresento Jesus o Salvador Se precisar é só chamar que ele vem É o amigo que te aceita como for Se está difícil a tua caminhada Eu te apresento Jesus o Salvador Vamos de marca de novo Essa é a banda Opus Dei Simbora meu Rio Grande Esse é o Rio Grande do meu coração Terra do churrasco e do bom chimarrão Terra abençoada tem muito valor Terra protegida por nosso Senhor Com suas belezas que tanto fascina Um povo guiado pelas mãos divinas Quem esteve aqui jamais se esqueceu Terra abençoada pelas mãos de Deus Terra produtiva e hospitaleira A nossa bandeira lá no alto está Matas verdejantes, lindo céu de anil É mais um orgulho do nosso Brasil Esse é o Rio Grande do meu coração Terra do churrasco e do bom chimarrão Terra abençoada tem muito valor Terra protegida por nosso Senhor Ele é Gaita, Gaitino, velho, senhor Que coisa linda, senhor Esse é o Rio Grande do meu coração Terra do churrasco e do bom chimarrão Terra abençoada, de muito valor Terra protegida por nosso Senhor Lindos são teus campos, com os seus trigais No ar que respiro, eu encontro paz Vivo na querência que o pai me deixou Amando a todos como nosso Senhor Terra produtiva e hospitaleira A nossa bandeira lá no alto está Matas verdejantes, lindo céu de alívio É mais um orgulho do nosso Brasil Esse é o Rio Grande do meu coração Terra do churrasco e do bom chimarrão Terra abençoada, de muito valor Terra protegida por nosso Senhor Terra protegida por nosso Senhor Balança, gaiteiro, velho, Senhor Este é o meu Rio Grande do Sul, Che Simbora 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 E no cantar do bugio Da gaita que chora Em nome de Cristo A tristeza vai embora Se o mundo aborrece Eu sigo em frente Com Cristo na vida Eu vivo contente E no cantar do bugio A gaita que chora Em nome de Cristo A tristeza vai embora Se o mundo aborrece Eu sigo em frente Com Cristo na vida Eu vivo contente Se tu andas cansado da vida, cabisbaixo e sem direção Na procura da felicidade, por caminhos que são ilusões Não importa qual o teu problema, depressão vai subindo também Onde tem uma gaita chorona, a tristeza vai embora, amém Onde tem uma gaita chorona, a tristeza vai embora, amém Onde tem uma gaita chorona, a tristeza vai embora, amém E no cantar do bugio, da gaita que chora, em nome de Cristo a tristeza vai embora Se o mundo aborrece, eu sigo em frente, com Cristo na vida, eu vivo contente E no cantar do bugio, a gaita que chora, em nome de Cristo a tristeza vai embora Se o mundo aborrece, eu sigo em frente, com Cristo na vida, eu vivo contente Se tu andas cansado da vida, cabisbaixo e sem direção Na procura da felicidade, por caminhos que são ilusões Não importa qual o teu problema, depressão vai subindo também Onde tem uma gaita chorona, a tristeza vai embora, amém Onde tem uma gaita chorona, a tristeza vai embora, amém E agora especialmente pra você que tá em casa, aí tá chegando o gaiteiro velho Mais ou menos desse jeito aí, gaiteiro, vamos ver E agora o do vetão, a conversinha, meu amigo velho Da guitarra e da gaita, simbam E agora o do vetão, a gente vai subindo também, gaiteiro, e se você quiser É isso aí, gaiteiro velho E agora o do vetão, a gente vai dar o que você quer E agora o do vetão, a gente vai subir também, gaiteiro velho E agora o do vetão, a gente vai subir também, gaiteiro, e bora Vamos chegando Com essa vaneira Mais marcada do que caderno De compra afiado Com essa gaita antiga Do tempo que era pintado a cal Simbora, gaiteiro velho Adriano, me alcança Esse enfeite de cuia aí Me alcança, por favor Aqui, rapaz, ó Já peguei até o enfeite, né, tio? Vamos entrar na calma, meu galo Há uma promessa na Bíblia Que é para ti e para mim Há uma promessa na Bíblia Que é para ti e para mim Novo céu, uma nova terra Onde nós vamos viver Novo céu, uma nova terra Onde nós vamos viver Novo céu, uma nova terra Onde nós vamos viver Mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também Para a nova Jerusalém Não haverá dor nem lamento Naquele belo país Naquele belo país Porque o Santo dos Santos Estará Estará reinando ali Estará reinando ali Porque o Santo dos Santos Estará reinando ali Quando Cristo vier em glória Eu não vou querer ficar Quando o Santo dos Santos Quando Cristo vier em glória Eu não vou querer ficar Seremos levantados com poder Seremos levantados com poder Seremos levantados com poder Para a nova Jerusalém Mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também Mas se você vai, eu vou também Para a nova Jerusalém Mas se você vai, eu vou também E agora é o seguinte, meu amigo, eu com uma banda Opus Dei, tenho uma proximidade com a fronteira do país aqui. Vamos cantando em espanhol aí, meu povo, vai! Mas se tu te vas, eu vou e também, mas se tu te vas, eu vou e também, mas se tu te vas, eu vou e também, para a nova Jerusalém. Mas se tu te vas, eu vou e também, mas se tu te vas, eu vou e também, mas se... Vamos fazer uma palinha agora em Guarani, gurizada, vamos ver se sai. Bora! E agora é inglês? Não, inglês não vai. Vamos cantando no nosso português e você que está na sua casa aí pode cantar junto com a banda Opus Dei, vai! Mas se você vai, eu vou e também, mas se você vai, eu vou e também, mas se você vai, eu vou e também, para a nova Jerusalém. Mas se você vai, eu vou e também, mas se você vai, eu vou e também, mas se você vai, eu vou e também, para a nova Jerusalém. E agora é o seguinte, meu amigo velho, o gaiteiro hoje ele está animado, uma barbaridade. Eu vi que está inspirado. Então é o seguinte, agora vem chegando uma palinha de improviso aqui, Paulo Roberto. Está chegando, na gaita do Rio Grande, o nosso amigo Felipe no pandeirinho do Rosemar. Quero ver, simbora, vai! Ó! Oi! E o céu! Vindo lidando com outros, entre a querência e o céu. Em riba do chão e o pasto, debaixo do meu chapéu, tem o campo como escola, e Deus meu mestre de luxo, e Jesus é quem sustenta. O viver deste gaúcho, eu vou levando o evangelho, por este mundo inteiro, anunciando o meu Jesus, no estilo bem campeiro. Eu vou levando o evangelho, por este mundo inteiro, anunciando o meu Jesus, no estilo bem campeiro. Me agrada um pouco do outro, o corco e o tirão, o estouro no palanque, a poeira que sai do chão. Tem o campo como escola, e Deus meu mestre de luxo, e Jesus é quem sustenta. O viver deste gaúcho, eu vou levando o evangelho, por este mundo inteiro, anunciando o meu Jesus, no estilo bem campeiro. Eu vou levando o evangelho, por este mundo inteiro, anunciando o meu Jesus, no estilo bem campeiro. Olha só como é que é. Cada povo tem costume, tem seu jeito de falar, mas em todo este Brasil, tem um povo diferente, Que só quer glorificar, lá no rio diz, é ruim. O gaúcho grita tchê, o paulista fala meu, mas o povo de Jesus, só fala glória a Deus. O capixaba falia, barbaridade aqui no sul, no paraná se fala quente, mas o povo de Jesus, o sotaque é diferente. É aleluia, glória a Deus, o sotaque lá do céu, é o costume do cristão, linguagem do Emmanuel. É aleluia, glória a Deus, o sotaque lá do céu, é o costume do cristão, linguagem do Emmanuel. O povo brasileiro, glorificando a Jesus, no seu sotaque regional. Na Paraíba é Oxente, lá em Minas é Uai, na Bahia fala coque, mas o povo de Jesus, já sabe aonde vai. Em Alagoas e Apois, em Pernambuco fala vice, no Goiás fala gostoso, mas o povo de Jesus, o sotaque eu já disse. É aleluia, glória a Deus, o sotaque lá do céu, é o costume do cristão, linguagem do Emmanuel. É aleluia, glória a Deus, é aleluia, glória a Deus, é aleluia, glória a Deus. É aleluia, glória a Deus, o sotaque lá do céu, é o costume do cristão, linguagem do Emmanuel. Chora, Gaita, venha pra Jesus. Que bom seria se a humanidade se despreocupasse com o mundo aqui, e reservasse logo a passagem para seguir viagem ao bom jardim. Quer dizer, abrir de fato o coração para Deus e ter a sua história mudada. Porque o trem, o trem está pitando. Está chegando para nos levar. E se você quiser ir para o paraíso, resta lugar. Abra o coração e seja feliz. E se você quiser ir para o coração. E se você quiser ir para o coração. E se você quiser ir para o coração. Fisco de ouro da Banda Opus Dei, o trem das copas! Foi convidado para uma viagem Que por certo é longa, eu preciso ir Eu já tenho a minha passagem Porém a bagagem vou deixar aqui E o trem das doze está habitando Já está chegando para me levar E se você deseja ir comigo para o paraíso Resta um lugar Que bom seria se a humanidade Se desfriou, ocupasse com o mundo aqui E reservasse logo a passagem Pra seguir viagem para o Bom Jardim O trem das doze está habitando Já está chegando para me levar E se você deseja ir comigo para o paraíso Resta um lugar Quando eu fizer a minha despedida Para outra vida No eterno além Muita gente vai ficar chorando Mas eu vou cantando Pra Jerusalém E o trem das doze está habitando Já está chegando para me levar E se você deseja ir comigo para o paraíso E se você deseja ir comigo para o paraíso Resta um lugar Vamos cantando o trem das doze aí Pra encerrar a gurizada O trem das doze está habitando Já está chegando para me levar E se você deseja ir comigo para o paraíso Resta um lugar E agora é com o Jardim E agora é com o Jardim E agora é com o Jardim Deixando o nosso abraço a todos vocês Da Vanda Opus Dei Deus abençoe a todos E agora é com o Jardim E agora é com o Jardim Amém.